Música Nesta quarta-feira o plenário analisou a proposta dos deputados André Correia e André Siciliano que estabelece regras para manipulação e beneficiamento de produtos de origem animal artesanais no estado do Rio O beneficiamento é uma etapa da produção em que o alimento recebe melhorias que agregam valor ao produto De acordo com o projeto, a produção deve acontecer em unidades sujeitas à inspeção oficial e deve restringir ao máximo o uso de ingredientes industrializados, além de outras medidas O texto também define as normas de inspeção e fiscalização sanitária para esses alimentos que são produzidos em pequena escala e com técnicas manuais O projeto recebeu nove emendas e retorna às comissões Também foi votada a criação de um protocolo de atendimento para as vítimas de racismo denominado Protocolo Durval Teófilo em referência ao morador de São Gonçalo, morto a tiros no portão de casa ao ser confundido com um assaltante pelo vizinho A medida traz uma série de direitos assegurados à vítima e seus familiares como atendimento individualizado, atenção por profissionais de saúde e assistência social, entre outros O projeto do deputado Carlos Mink e das deputadas Mônica Francisco e Renata Souza foi aprovado e segue para análise do governador Essas vítimas, além de não serem reconhecidas o apoio, que elas perdem o ente querido e perdem o salário e perdem tudo e o apoio do Estado demora imenso então acaba sendo sofrimento em cima de sofrimento O que diz o Protocolo Durval? Que essas vítimas têm prioridade, devem ser atendidas logo Serviço social, serviço de assistência psicológica Reforço no que cabe material Em suma, cuidar das vítimas de homicídios racistas e de outros tipos Muito importante As empresas de telefonia móvel do Estado do Rio podem ser obrigadas a oferecer nos aplicativos de atendimento as opções de cancelamento de serviços ou troca de planos O projeto do deputado Anderson Moraes foi aprovado e segue agora para sanção ou veto do governador O projeto da deputada Marta Rocha trata da identificação de pacientes não identificados na rede de saúde do Estado De acordo com o texto, as unidades de saúde do Rio, públicas e privadas devem solicitar ao DETRAN a identificação de pacientes vivos e de cadáveres A diretoria de identificação civil do DETRAN ficará responsável pelas identificações e emissão de documentos de identidade A proposta recebeu cinco emendas e voltou às comissões A gente pode estar, por exemplo, diante de um caso de um idoso que está com perda de memória e que é um registro de desaparecimento ou numa situação pior, alguém que é levada a um hospital para socorro e venha a falecer, por exemplo, uma mulher que foi brutalmente violentada por um ato de violência física praticada dentro de casa uma tentativa de homicídio que teve um resultado morte Então, assim, tanto dos vivos quanto dos óbitos é importante que se saiba quem são aquelas pessoas para dar não só o acolhimento a essas pessoas a reinserção para as suas famílias como também adotar as medidas de natureza policial Pode ser criada no Rio a campanha Água é Vida para estimular o consumo de água potável e conscientizar a sociedade sobre a importância de manter o corpo hidratado A proposta do deputado Márcio Canella prevê ainda a realização de palestras e seminários sobre o tema e a instalação de bebedouros em locais públicos de grande circulação O texto foi aprovado e retorna a pauta para mais uma discussão Mototaxistas e motoboys proprietários de motocicletas podem ficar isentos do pagamento de IPVA A proposta do deputado subtenente Bernardo recebeu uma emenda e vai ser analisada nas comissões A proposta do deputado Márcio Canella 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 A proposta do deputado Márcio Canella